Você quer aprender a fazer incríveis desenhos realistas? Quer aprimorar suas habilidades com cores e criar trabalhos incríveis? Tudo isso com material escolar, com vídeo-aulas em tempo real. Ensinando técnicas de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Pessoal, olha, como a gente vai aplicar? Primeiramente, a gente tem que trabalhar em questão da estrutura do cabelo. Quando a gente vai fazer uma estrutura, a gente não pode simplesmente fazer um cabelo desde o começo até a finalização da mesma forma. Ele é trabalhado em partes. Através dessas partes, vocês vão ter uma noção maior de como aplicar, né? Vão aplicando a técnica no começo, é o que vai definir a finalização. Então, a gente vai trabalhar aqui com quatro etapas. Eu vou ensinar para vocês quais são essas quatro etapas. E assim, então, juntos, vocês vão ter uma noção maior de como é aplicada. A primeira etapa que a gente tem que trabalhar em questão de um cabelo, seja ele qual for, seja ele de anime, em questão do realismo, cartoon. Vocês têm que aplicar o esboço. Sem esse esboço, vocês não têm uma estrutura a qual vocês vão formar e fazer a parte específica do cabelo em si. O esboço é apenas os primeiros traços, né? O esboço é nada mais nada menos que só os traços, as primeiras linhas do cabelo. Então, é muito importante vocês fazerem isso daqui com uma certa leveza, sem colocar muita força. E não se preocupar em questão de como vai ficar já na primeira etapa. Então, a segunda etapa, logo em seguida do esboço, que vocês vão dando continuidade, é na estrutura do cabelo. Então, quando vocês têm a primeira parte, que é os primeiros traços, né? Que é o esboço em si, a estrutura é daquele pouquinho do formato do cabelo, né? Com essa estrutura, você já começa a dar aquela primeira formação na mecha do cabelo. E logo em seguida, assim que vocês já aplicaram essa técnica, vocês começam a dar o quê no cabelo? Vocês já começam a dar o formato no cabelo. Com o formato aplicado, logo em seguida, após a estrutura, a pessoa vai ter noção do que é aquele cabelo. Eu digo em questão da textura, se ele é um cabelo liso, se ele é um cabelo afro, se ele é um cabelo ondulado, cacheado. Então, o formato é o que vai definir o cabelo. Então, não é simplesmente, ah, eu vou fazer um cabelo. Beleza, você vai fazer um cabelo, qual que é o tipo? A estrutura desse cabelo, qual que é o formato dele, o que você quer transmitir. Então, aqui no caso do formato, é onde você vai entregar, né? Através dele, você vai entregar exatamente, olha, eu tô fazendo um cabelo realista, eu tô fazendo um cabelo afro, tô fazendo um cabelo liso. Então, aqui é essencial na entrega do cabelo. E por último, né, na última etapa, que é quando vocês fizerem todos esses aqui, é a finalização. Então, é essa estrutura aqui, é só pra vocês terem uma noção de como é feito um passo a passo nos primeiros traços do seu cabelo. O cabelo vai muito além do que só a questão da coloração, da técnica da sombra e luz. É na estrutura também, que é muito essencial pra dar um bom resultado. Então, vocês vão começar com um esboço bem de leva ali, né? A estrutura, essa estrutura é o que vai começar daquela forma no cabelo. Na estrutura, como vocês têm, tem o formato. O formato é a entrega, o que você quer transmitir, qual que é esse cabelo que você vai estar fazendo. E a finalização. A finalização é o que vai entregar tudo isso, quando a estrutura estiver pronta com essas quatro etapas. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês. Aqui, eu vou fazer uma mecha. Pra ter um auxílio melhor pra vocês, ó. Como é um esboço, é pra gente ter uma noção da onde a gente vai aplicar, né? Então, essa mecha não tem que ser perfeita quando a gente tá fazendo o esboço, tá pessoal? O esboço é esboço. Então, não tem necessidade a gente colocar uma certa pressão, né? Sendo que a gente só tá trabalhando em questão aqui mesmo do esboço e assim deixando a estrutura dessa mecha. É apenas a primeira barra, o esboço. O esboço é isso aqui. Bom, agora vamos pra segunda parte. A segunda parte é a estrutura. A estrutura, a gente tem que começar a dar um pouco do formato. Que é as partes do fio do cabelo. Aqui, no caso, a gente não faz os fios direto, entendeu? Eu vejo muita gente já aplicando o fio. Ó, eu vejo muita gente quando tá começando assim, fazendo os fios já, pá, muito grosso. Entendeu? Tipo assim, tô puxando aqui. Não, não é bem assim. Quem tá iniciando não pode fazer isso aqui porque, assim como no esboço, na hora de apagar vai te dar muito trabalho. Então, a estrutura que eu digo é você separar aonde vai ser os fios. Então, exemplo, você tem que fazer aqueles fios maiores, né? Aquela linha contínua que separa, que faz as mechas. Então, você fazendo aquela linha no meio, aqui, vai ser o que vai dar a estrutura na mecha. Ou seja, o fio maior, onde vai separar a mecha da parte da estrutura do cabelo, né? E dando profundidade. É o que começa a dar profundidade na mecha. Lembrando, esboço. Então, se é esboço, não pode ser nada forçado. Algo forte. Então, vocês vão ver que separando bem de leve, né? Ó, e seguindo o mesmo formato da mecha do cabelo. Pronto. Apenas isso. Então, aqui a gente tá começando a dar a estrutura do cabelo. A estrutura que eu digo é fazer essa linha contínua pra você fazer a parte onde vai ter profundidade. E não ficar apenas só os fios. E você ter uma noção onde vai ser uma mecha um pouco mais escura, uma mecha um pouco mais clara. Onde você vai aplicar mais luz, onde você vai aplicar mais sombra. E assim, então, dando o formato, né? No cabelo realista. E assim, então, seguindo com o terceiro passo. Que é o que? O formato da mecha. Mas vocês começam a dar o que? O formato da mecha. Lembrando que vocês vão utilizar em questão de uma parte específica em si. Quando vocês tiverem uma imagem de referência, fica ainda melhor pra vocês terem uma noção, né? O formato é vocês darem o formato mesmo da mecha. Lembrando, pessoal, o esboço é esboço. Não é pra ficar perfeito. É pra vocês terem uma estrutura de como vai ser a mecha. Onde vocês querem aplicar a técnica na mecha. É essencial vocês não preocuparem muito com essa parte. Preocupar só questão da técnica mesmo. Vem com a borracha. Vão apagando as partes que vocês não querem que destaquem tanto, né? Vocês querem que apenas tenha aquela linha mesmo da mecha em si. Como vocês podem ver, ó. É o formato em si. O esboço é pra gente trabalhar isso. Trabalhar em questão de como tem que ficar, né? Como você quer o formato. Então, quanto mais você apagando e fazendo exatamente da maneira como você quer que essa mecha fica, né? Fica ainda melhor o resultado. Aplicamos, então, a questão da estrutura. Fizemos o esboço um pouco da estrutura. E agora a gente vai fazendo aquele formato. Você vem com a mecha aqui um pouquinho mais escura, né? Pra vocês terem uma noção mais ou menos da onde que vai ser a parte onde tem ondulação. E a parte onde é um pouco mais escura mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto